Música Majestoso e surpreendente, numa abordagem que se entrecruzam os universos da poesia e da música, o concerto de abertura do FIMA 2018 no Cineteatro Loltano, que ativa o público de várias nacionalidades. Em palco, a Orquestra Clássica do Sul apresenta os sons do destino interpretados por 50 músicos, sob a batuta do mestre Rui Pinheiro e com uma convidada especial. Música Inigualável, poderosa e apontada pela crítica como uma das maiores vozes líricas portuguesas, Elisabeth Matos interpreta o dramatismo de Wagner, um dos compositores prediletos da Soprano, que já atuou por diversas vezes nas maiores casas de ópera do mundo, do Metropolitan de Nova Iorque ao Scala de Milão. É sempre o amor wagneriano, é transcendental, o amor é muito mais a ideia do amor do que propriamente o amor carnal. E foram estas cinco canções que nos trouxeram estas ideias tão fabulosas e estas melodias, estas coisas que Wagner escrevia sempre e que nós ouvimos sempre com maior emoção. Sou aluna da Elisabeth Matos, então é sempre muito maravilhoso poder ouvi-la em ação, é sempre uma inspiração. A música é muito bonita, muito poderosa, eu acho. Wagner é sempre muito poderoso. E essas canções foram muito impactantes. Elisabeth Matos é realmente a rainha da ópera e foi bastante agradável ouvi-la, principalmente num espaço tão pequeno, a voz dela viaja através de tudo, por isso foi muito agradável. Foi fantástico como sempre, ela é uma pessoa de uma generosidade absolutamente extrema, de um conhecimento musical profundíssimo e realmente como pessoa é um encanto trabalhar com ela, é uma pessoa que partilha tudo o que sabe e sabe muito. e é sempre uma troca de experiências, a gente sabe, mas sobretudo aprendemos tanto com ela como uma pessoa que conhece este repertório como ninguém. É uma memória de celebração, de abertura do festival, de encontro com amigos. O mestre Rui Pinheiro eu já conhecia, já trabalhamos juntos e é sempre um prazer voltar a trabalhar com ele, que é um músico estupendo, e com a orquestra e estar no Algarve também. Eu adoré a 2ª parte de Tchaikovsky, merveilleux, merveilleux, de virtuosos, on était transporté, vraiment transporté tous. Ce sont des jeunes, des musiciens fantastiques, e vraiment bravo. Gosto bastante dos compositores e o nível estava muito elevado, foi muito bom. Já conheci a Elisabeth Matos desde sempre, mas nunca tinha ouvido nenhum concerto com ela, e foi mesmo muito bom. Os anos não passam por ela. C'était assez surprenant, je n'attendais pas du tout ce genre de programme, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que ça manque ce genre de programme, parce que ça nous fait quand même une sortie différente. Cada um tera a sua interpretação, daquilo que ouve e daquilo que sente, mas é definitivamente um estilo de música que ninguém fica indiferente. Foi isso também que quisemos trazer para este concerto, um repertório que é todo muito nesta linha, muito intenso, emocionalmente. De Wagner a Tchaikovsky, este foi um concerto memorável que aliou o melhor da música sinfónica ao mais belo da música lírica, fazendo do Cine Teatro Loutano referência cada vez maior de qualidade e diversidade, enquanto palco dos grandes espetáculos no sul do país. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada